Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Everson, estou aqui no ateliê Williams Fernando para dar o meu feedback sobre o trabalho que foi realizado na minha viola. Viola essa que eu adquiri há pouco tempo, a qual infelizmente veio com algumas deficiências e sabendo da parceria que o Williams Fernando tem com a Prelúdio Musical por indicação dele eu adquiri os acessórios necessários para os reparos e fica aqui também a minha positivação para a Prelúdio Musical a qual eu fui muito bem atendido e também eles têm um preço justo e produtos originais de muita qualidade, fica aqui a minha positivação para a Prelúdio Musical também. E para concluir pessoal, contar para vocês o que foi feito aqui no meu instrumento onde o Williams Fernando ajustou o novo kit de montagem, cavalete, cordas ele fez o reposicionamento da alma, trabalho que só veio agregar no meu instrumento uma sonoridade muito boa e equilibrada, tocabilidade muito confortável tenho certeza que vai me ajudar muito nos meus estudos fica aqui então pessoal a minha positivação ao trabalho maravilhoso do Williams Fernando e também o pessoal da Prelúdio Musical, a qual eu fui muito bem atendido um forte abraço! Tchau! 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 Tchau!